Olá, tudo bem? Sou o professor Gilbert, aqui no seu canal Resistência Contemporânea. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, gostaria de pedir o teu apoio. Inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Faça ecoar pelo Brasil e pelo mundo a resistência, beleza? Vamos ao nosso vídeo de hoje. Não sei se vocês ficaram sabendo, devem ter visto, um vídeo que circula nas redes sociais desde terça-feira, dia 8, que mostra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sendo cobrado pelo caso de movimentações financeiras suspeitas do ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Fabrício Queiroz. Viram isso? Um vídeo circula nas redes sociais desde o dia 8, onde uma pessoa comum cobra o Sérgio Moro. E o segurança, ou um assessor, tenta conter o rapaz e o rapaz diz o seguinte, Por que o Queiroz não é pauta? A roubalheira do PT é pauta. A roubalheira do Queiroz, do PCL, não é pauta do governo. Ele não pode falar sobre isso? O cara cobrando o Sérgio Moro. É o que nós fizemos no vídeo de ontem e vamos continuar nesse vídeo de hoje. O título do nosso vídeo hoje é Moro, cadê o Queiroz? Será que o Moro vai pegar o Queiroz? Ou só interessa perseguir as esquerdas? Perseguir Luiz Inácio Lula da Silva? Perseguir o Partido dos Trabalhadores? Perseguir agora os sindicatos? E ferrar com os pobres? Por que ferrar com os pobres? Porque no momento que você, Moro, persegue as esquerdas, persegue os progressistas, você deixa solto aqueles que querem, por exemplo, as reformas que ferram com a sociedade brasileira como um todo e principalmente com a classe trabalhadora. Para encerrar, aquilo que a gente gosta de fazer aqui, algumas reflexões. Moro, no governo, confirma o que todos já sabiam. A Lava Jato foi criada para tirar o PT do governo. Prender sua principal liderança, Luiz Inácio Lula da Silva. Falamos isso aqui já mais de uma vez. Para isso foi criada a Lava Jato. O objetivo da Lava Jato era tirar um projeto popular do governo para colocar um projeto da direita, um projeto das elites, um projeto entreguista no governo. Como não conseguiram eleger o Alckmin, por exemplo, elegeram, quase sem querer, o Jair Messias Bolsonaro. Então, o que eles vão fazer? Vão fechar os nariz e vão seguir com o Bolsonaro fazendo as reformas para ferrar com a classe trabalhadora e entregar o país. O objetivo é excluir os pobres, os trabalhadores e trabalhadoras, facilitar as reformas contra o povo. O Moro está à frente disso. E você, trabalhador, não percebeu. E você, classe média, metida, classe rica, não percebeu. O objetivo é fazer a reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência pegando o modelo chileno. Já falamos aqui também. Os aposentados chilenos estão se matando. O suicídio no Chile agora é um dos índices mais altos da América Latina por causa da reforma da Previdência que foi feita há mais de 30 anos atrás. Eles pegaram esse modelo e estão trazendo para o Brasil. Por isso que dizem, enquanto Bolsonaro fala besteiras, Moro, Paulo Guedes e outros vão agindo. Vão pensando as mudanças para ferrar com o país e com a classe trabalhadora. E com tudo isso, entregar o patrimônio público aos rentistas daqui de fora e acabar de vez com o estado de bem-estar social que estava sendo construído no país. Para finalizar, Moro, eu gostaria de perguntar para você, o povo quer saber. Cadê o Queiroz? Cadê o Onyx Lorezone? Cadê as falcatruas do PSDB? É isso aí. Queremos as respostas, queremos as investigações. Você, meu amigo e minha amiga, vá lá nos comentários, sem xingamentos, e vamos debater o tema. Um grande abraço e até a próxima.